Fala galera, começando mais um vídeo no canal, hoje começando um vídeo diferente, a gente está direto, estamos começando na rua já, porque a gente estava começando no apartamento E a gente já está aqui na Maria Fumaça, mundo a vapor, então vamos com a gente nessa aventura aí Colocar uma máquina, estamos aqui, Helena, Milena, olha, Helena e Milena, combina né Vamos lá, gente aqui do lado de fora, olha a Maria Fumaça, olha que maneiro, vamos entrar lá, vamos entrar Seguimos com o nosso passeio, normalmente, Paris Rácio, o turguiado, dirige-se a apresentação da história do Almodergar do Parque Pessoal que está chegando, sejam bem-vindos, estão convidados a nos acompanhar Então aqui pessoal, antes de nós começarmos o nosso turguiado, a nossa viagem ao mundo, eu conto a vocês um pouco de história, como eu vou se introduzir na nossa sociedade Galera, entramos aqui dentro, eu cheguei a ver tudo, o que acontece aqui? Na entrada, você já tem os monitores e você vem acompanhando como foi criada a locomotiva a vapor, lá do começo, 5 anos E vem ensinando tudo, é muito maneiro Devagarzinho, por etapa, eles vão, Estados Unidos, Alemanha e explicam tudo para vocês Eu não tenho como mostrar tudo no vídeo aqui, vai ficar muito longo Vai estar vendo, usina hidrelétrica, usina eólica, eles mostram tudo, como foi feito Fala o ano que foi feito, quem criou Olha que lindo esse daqui, a gente usa muito no Brasil hoje Aqui, usina hidrelétrica Aqui mostra a água caindo, vindo na usina, iluminando a casa Então é muito maneiro, toda a etapa aqui dentro, assim eles explicam tudo, desde o começo de 1700 e alguma coisa Aqui a gente tem uma barca a vapor, funcionando, olha o motorzinho dela Tudo aqui dentro funciona, tudo, tudo, é muito maneiro isso Essa aqui é uma máquina a vapor de 1913 Olha que lindo Agora, você me vendo, em volta, um monte de trenzinho, olha lá Gente, que maneiro, os guarda-chuva pendurado, dá um visual maneiro para a foto, hein Olha o chegando, tá vendo? Acho que demorou em seis minutos, sete minutos, mais ou menos Olha que legal de Canela Não sei, e aí, gostou? Como é que foi, Milena? Foi bem legal É maneiro? É isso, galera, vamos sair daqui, vamos pra onde agora? Agora é Mini Mundo Vamos pra outro evento na cidade de Canela Vamos entrar agora no Mini Mundo, que é o evento que tem aqui em Canela O Mini Mundo, no caso, é um parque ao ar livre O posto de cidades e miniatura, que é 24 vezes menor que o original Então a gente vai mostrar aqui pra vocês, eu e minha mãe, no caso Vamos filmar um pouquinho pra vocês e é isso Aumenta 24 vezes Cada detalhezinho, né? Olha que lindo Tem até as rachaduras no chão Gente, é rica em detalhes, né? É Que coisa maravilhosa É verdade Tem as plantinhas nascendo dentro Ó, o viado tá rachado Mas é porque realmente é rachado Parece que a gente tá filmando a cidade de cima, sabe? É Mas não, gente, a gente tá aqui, adulto Tá acontecendo um desfile de Natal Ô, gente, isso aí é o quê? Ouro Preto, né? Igreja que tá um produto aqui Isso é Minas Gerais, ouro preto, né? Olha a miniatura de ouro preto, que show Ai, vó é em Minas Minha vó nasceu em Minas Estamos em Curitiba Chegamos em Curitiba Nossa, tem até um moço procurando emprego Ali Que lindo, né? Olha o tamanho, olha o tamanzinho das árvores As flores Olha o carro ali, te amo, papai Esse é um castelo dos Alpes alemães De Bavária Olha que coisa mais linda Palácio do Príncipe de Mono Olha que riqueza Gente, chegamos, vem na Argentina Olha o picãozinho ali atrás Olha o castelo visto por cima, ó Aquele castelo que a gente passou É lindo, né? Que coisa mais linda Ponte de Maria... aonde? Na Baviera C'est só que ele C'est à Cédo C'est à Cédo Só que a gente tem que ir mais para baixo Para descobrir Aqui é uma tablada Quê? Aqui? É mais que l'air riqueza C'est bon É mais que l'air riqueza Tu me suis riqueza C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon É triste C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon Andando na balada, andando na balada, andando a espalada pra graça. Olha a ponte. Galera, estamos aqui agora no Alpen Park, um parque aqui em Canela muito maneiro. Já coloquei a pulseirinha, a menina está chegando ali com a pulseirinha dela. A gente pode brincar com vários brinquedos. Eu estou aqui do lado, cara, de uma tirolesa. Mia, olha a tirolesa. Não, tu já viu o pessoal descendo? Não. Val, você vai na tirolesa? Sem medo nenhum, né? Tu vai rindo à toa, né? Meu Deus. Tu vai, Mia, na montanha-russa? Eu quero ir. Gente, eu não gosto de altura, não. Não vou na montanha-russa. Mas tu foi no Sky Glass. Sky Glass eu passei mal. Eu não fiquei legal. Eu passei mal. A Helena vai, pai. Olha lá o garoto de mim. Não vai. Olha isso, mãe. É, galera, eles foram. Já estou lá, olha lá. Esse é grid de Milena, hein? Olha lá, olha lá. Com certeza. Detacrua-se. a melhor tá com a mão no coração e porque ela tá meio tremendo é melhor é melhor é melhor é melhor não ir bem não ir né gente a elena e aval foram lá ó isso também ela o vinicius ali ele é aniva lá vão balançar as perninhas a helena pequenininha foi um negócio ela ainda vai rodando eu nunca vou nesse negócio nem na minha carreira eu fui a elena ainda tá dando tchau a elena gritando na elena dando tchau meu deus acabou não cara é rápida ela tá agarrada ali ó tá agarrada ficou com medo ela ficou com medo ia derretir e aí ficou com medo ficou com medo um pouquinho né deu medo muito medo mas você vai de novo aí como deu medo gente descemos novinha agora cadê a foto não pode filmar a cara da menina a cara da menina na vó a gente não pode filmar lá mas eles tiram fotos ficou muito maneiro eles desceram a 27 quilômetros por hora chega a 40 passaram a 27 vão comprar outro brinquedo agora a gente está parado aqui agora pra almoçar a todo mundo conforme são quatro horas da tarde a gente não almoçou ainda já brin não deu pra filmar tudo pra você mas brincamos muito eu já fui no cinema 4d para vir ao cinema 7 dias elas já foram no canal 3 vezes já foram na montanha russa 2 vezes e não dá pra filmar tudo senão a gente não brinca agora vamos almoçar vamos pra casa tomar um banho descansar e depois vamos no nosso prédio e vamos no Natal Luz é isso aí aí no Natal Luz a gente volta a filmar novamente galera como vocês podem perceber já tá a noite tá escuro aqui fora viemos aqui para uma festa é o grande de Natal né Mê não é não errei o grande desfile de Natal nessa tenda gigante aqui vai ter um desfile tá lotado muito carro e a gente tá procurando onde entra aqui no nosso espaço porque tem muito setor é dividido por setores acho que é pra não ter confusão né isso aqui é igual desfile mesmo né de carnaval tem os carros alegóricos aqui ó tudo lá de fora entramos gente tá muito cheque dentro mostrar pra vocês olha que maneiro é muito grande ó ó ó ó Música 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 Gente, eu estou todo encapuzado aqui Porque está frio agora a noite E a gente parou aqui, todo mundo parou ali Para que? Para a gente mostrar o McDonald's da cidade É muito maneiro Pena que não está escuro lá em cima Mas o McDonald's é diferente Bem diferente da cidade grande Agora o espetáculo, Eleninha Gostou do espetáculo, do desfile? Massa Muito bom, é muito bom Vale muito a beca É um valor alto, mas vale muito a pena Assistir o desfile, que é muito maneiro Muito bem organizado Adoramos, agora a gente está aqui no centro de Gramado Vamos dar uma passeada Vou falar uma coisa para vocês Mas Gramado é muito bonito Que cidade linda, cara Nunca vi nada igual assim Muito linda Não existe sinal na cidade Botou o pé na faixa, pode passar à vontade Todo mundo para Todo mundo se respeita O atendimento de qualquer pessoa aqui é nota mil Muito bom Muito bom Olha que árvore grande Linda Só te explica, amor O que é isso aí? É a fonte do amor Amor eterno E por que tem um monte disso aqui? Isso aqui você vê Esse é um monte de coraçãozinho com cadeado É, com cadeado É um amor cheiro eterno Como se fosse assim Mas aí você bota o cadeado aí, tranca? E tranca o nome, o seu nome com o nome do seu Lauvi E aí fica aí para sempre E dedica felicidades eternas Eu te amo para todo sempre E fica aí para sempre, Milian, não é? Não, vou botar o nome do Débio Eu sou a uma pessoa aqui conhecida É muito cadeado Gente, olha que linda Rua coberta aqui em Gramado É muito linda Aqui se chama Rua Torta de Gramado É um zigue-zague a rua Rádio Rock Café aqui em Gramado Gente, chegamos na entrada de Gramado Viemos aqui, são meia-noite Que a gente está aqui só para ver a entrada Pode ver que está vazio Mas tinha que ver a entrada iluminada pelo menos, né? Tem gente ainda Tem gente aqui Meia-noite e 16 Meia-noite e 16 Tem gente Esse foi o vídeo de hoje, gente A gente se encerra aqui Com essa vista maravilhosa Beijos em todos Estamos cansados Meia-noite, vamos para casa dormir Que amanhã a gente tem mais Passeio para fazer Tchauzinho para todos Tchau 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 Tchau